Essa novinha é louca, foi pro baile e perdeu a postura Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Já vim correndo pela da rua, já pode vir me mamando Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vai, é daquele jeitão Música nova Essa novinha é louca, foi pro baile e perdeu a postura Essa novinha é louca, foi pro baile e perdeu a postura Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Já vim correndo pela da rua, já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Vai, é daquele jeitão Vai, é daquele jeitão Vai, vai, vai Música nova Vai, é o Kaioken mulher Vai, é o Kaioken Vai, vai, vai Paulinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto